Olá, terça-feira a Estação Cultura já está no ar com as melhores dicas e informações de arte e cultura aqui do nosso Rio Grande do Sul. Na edição de hoje, vamos falar das peças Caminhos que Cruzei, Amigos que Encontrei. E Maria Flor e o Livro da Imaginação que fazem parte do programa do Festival Porto Verão Alegre. A música aqui no estúdio fica por conta da Bete Krieger e do Luizinho Santos. E começamos a Estação de hoje falando com a Lídia Pafúncia Borges, ela é autora e participa do elenco da peça Maria Flor e o Livro da Imaginação que está dentro da programação do Porto Verão Alegre. Seja muito bem-vinda Lídia, é um prazer te receber. Já vamos contar um pouquinho desse nome Lídia Pafúncia Borges, né? O Pafúncia foi incorporado aí pela atuação artística, a tua participação nas artes cênicas, né? Isso, Paula. Eu costumo falar que Lídia é por nascimento e Pafúncia é por merecimento, né? Eu sou professora de música e Pafúncia é o nome do personagem que eu utilizo para conversar com crianças tão pequenas que eu dou aula, né? Eu dou aula para crianças recém-nascidas, bebezinhos. Então, como trabalhar a música? Então, tem que ter um lado lúdico, tem que ser a partir de brincadeiras. E como eu sou de família circense, esse nome Pafúncia é da minha personagem palhaça lá no circo, quando estava lá na brincadeira muitos anos atrás. E aí eu adaptei essas brincadeiras, esse lúdico, para trabalhar elementos teóricos com crianças bem pequenas. Pois é, essa primeira infância, né? É importante já formar essa plateia desde cedo, né? Exato. E com a tua experiência de sala de aula, deve ter tido muitos elementos. E com a vivência circense também, como é que foi a construção do Maria Flor e o livro da imaginação? Como é que você buscou dar corpo a essa personagem e o que te inspirou? Então, Paula, tudo começou quando eu fiz um livro pedagógico para a minha neta, um livro de feltro, que a gente vai abrindo e vai tirando coisas lá de dentro e vai manipulando e vai se transformando. E aí, então, eu coloquei lá nas redes sociais o que cabe na tua imaginação para as pessoas. E muitas pessoas disseram, ah, elefante, sorvete de limão, flores, árvores. E aí, eu tinha por costume, a cada dois anos, fazer um show para os meus alunos. Um show musical. Então, eu peguei tudo isso, botei num livro gigante e comecei a trabalhar nas minhas escolas. Então, Maria Flor, que é o personagem, né? Que mora dentro do livro, que mora dentro da imaginação e que vai tirando elementos ali de dentro, que vão servindo de pano de fundo para cantar com as crianças. Tem músicas do folclore e tem músicas de minha autoria, que eu sei que funcionam porque trabalhava em sala de aula. Eu levei esse show para a Casa de Cultura no passado, em setembro. E aí veio a ideia, juntou-se, então, o Rodrigo Ferreira, que é o diretor musical, que perguntou por que a gente não faz um musical, então, acessível. Porque chega a ser mal educado não proporcionar acessibilidade. Tem esse público que também merece ter acesso às produções culturais. Inclusive, Paula, um dos relatos que a gente escutou, depois que a gente colocou a audiodescrição e também a interpretação de Libras, é que as pessoas que não são ouvintes, elas agora estão começando a ir a teatro com o espetáculo infantis, porque quando elas iam, elas não sabiam o que estava acontecendo. Agora, com essa acessibilidade, tem essa oportunidade de estar, de fazer parte do espetáculo. E é uma preocupação do festival também. Outro dia, eu conversava com o Beretta, que é um dos idealizadores, o Rogério Beretta, do Porto Verão Alegre. E ele comentava que sempre foi um festival que se preocupou com a acessibilidade e cada vez mais tem conseguido dar abrangência para acesso dessas pessoas. Outro dia, eu acompanhei também um espetáculo com pessoas com deficiência visual que também puderam participar desse momento e a alegria de a gente ver das pessoas sentindo, incluídas dentro desse processo. Exato. Aí a gente estreou em setembro do ano passado na Casa de Cultura, ficamos um mês. Aí entrou o Vinícius Petri, porque o Ari Lopes olhou, gostou e disse, e se a gente transformasse num espetáculo? Gostamos da ideia. Aí então veio o Vinícius Petri, que fez a direção, que construiu a dramaturgia. Agora nós temos mais um personagem, que é o Tracildo, que é uma tracinha que mora ali dentro do livro. Então acabou tendo essa... De um show, para os meus alunos, transformou-se num espetáculo musical. É muito bacana, muito legal. Não porque eu seja autora, mas assim, lá de cima do palco a gente olhar o rosto das pessoas encantadas daquelas coisas se transformarem e cantarem. É muito bacana. Tem a interação do público. O espetáculo proporciona essa participação. As crianças cantam. Os pais também, porque tu disseste que tem também inspiração em músicas do folclore. Então são de conhecimento do domínio público, muitas delas, e de conhecimento de várias gerações. E passa a seguinte mensagem, Paula. Qual é o tamanho da tua imaginação? Porque a gente é do tamanho da nossa imaginação. E não tem limite para a gente sonhar. Então se a gente não consegue trabalhar, não consegue fazer isso na vida real, o que façamos através da nossa imaginação? Porque a criança, para a criança, isso aqui pode ser um microfone, pode ser um super-herói, pode ser uma arma, pode ser um guarda-chuva, pode ser um sorvete, pode ser qualquer coisa. Ela transcende isso de isso é só isso. Não, isso pode ser o que eu quiser. A gente pode dizer que os teus alunos e a tua neta, que inspirou o livro, para quem tu escreveste o livro, foram os seus primeiros críticos, assim, deles, que tu tivesse as primeiras percepções do espetáculo. Com certeza, com certeza. Os meus alunos, eu tenho um fã-clube, né? Sou muito famosa dentro de sala de aula, muito famosa. Tem Instagram, tem que dar o perfil do Instagram, então, da Pafuncia. Pafuncia Aulas e Artes. Olha só, bacana. Eu não sei mexer muito em redes sociais, vou avisando. Pede ajuda para a neta, porque essa geração entende tudo de tecnologia, né? Incrível. E aí, os meus alunos vão. E eu sei, porque eu tenho uma aluna muito maravilhosa, Isadora Ambeijo, Isadora. Ela é super fã e ela é super crítica. E a crítica dela foi, Pafuncia, foi o melhor show musical que eu fui na minha vida. Ela tem cinco anos, deve ter ido a muitos shows. Olha só, tá com moral, né? Recebeu esse elogio, isso aí, cinco anos, mas isso é importante, né? É ótimo. Que aos cinco anos, realmente, já se tem um repertório, né? De vivências, de espetáculos, né? É muito bacana e importante esse trabalho voltado para esse público, né? O bom é que a criança, ela não consegue mentir. É espontânea, né? É espontânea. Se ela não gostou, ela vai dizer, ah, eu não gostei. Verdade. Vamos chamar, então, o público. Bora. Mais um convite, Maria Flor e o Livro da Imaginação. Quinta e sexta, cinco horas da tarde, onde? Isso. Lá na sala Carlos Carvalho, no segundo andar da Casa de Cultura Mário Quintana. Os ingressos podem ser adquiridos lá, mas eu aconselho a fazer, adquirir o ingresso direto no site do Porto Verão Alegre, porque pode chegar lá e não ter lugar, tá bom? Então, bacana. O site está aí na tela, só conferir. O público já pode acessar e reservar o seu espacinho lá para o espetáculo. Obrigada, Lidia, mais uma vez. Muito, muito, muito obrigada. Um prazer te receber aqui no Estação Cultura. Bom, e agora nós vamos curtir uma música. Com a primeira participação da Beth Krieger e do Luizinho Santos. Depois, na sequência do programa, a gente conversa com eles. Agora, vamos de música. Vamos lá. Amém. 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 Olha só que maravilha, daqui a pouco tem mais, Betty Krieger e Luizinho Santos aqui na Estação Cultura. Outro espetáculo que está na programação do Festival Porto Verão Alegre deste ano é Caminhos que Cruzei, Amigos Que Encontrei. Quem vai nos contar melhor sobre esse espetáculo, um pouquinho mais dessa peça que está em cartaz já há 24 anos é o ator Alex Manzoni. Alex, seja muito bem-vindo a Estação Cultura, um prazer te receber. Muito obrigado, nós da Haribo que agradecemos a oportunidade. De estar aqui e poder compartilhar com todo mundo Essa alegria que é fazer esse espetáculo E esse espetáculo é tão maravilhoso Que nós temos um público cativo Justamente por trabalhar com a temática da vida após a morte A temática da espiritualidade Então ele é um espetáculo que já traz um público De casas espíritas, de centros espiritualistas E também um público geral Porque esse tema é um tema que deixa todo mundo curioso O que acontece depois? E o Caminhos que Cruzei, amigos que encontrei Da Cia Haribo, de Teatro Espírita Ele nasceu praticamente junto com o grupo Nasceu lá no ano 2000, em setembro É um espetáculo que já está com 24 anos de apresentações E agora, de novo, no Porto Verão Alegre Já no nosso 12º ano Podendo fazer parte dessa 24ª mostra do Porto Verão Alegre E falando em mostra Nós temos aí vários espetáculos muito legais Dentre uns 16 espetáculos Já que a companhia tem tanto infanto juvenis Quanto para adultos E o Caminhos que Cruzei é um destes Então o pessoal que for assistir ali no Renascença Vai ter oportunidade de ver Durante mais ou menos uma hora e vinte Praticamente 30 personagens Que vão contar a história De um personagem central Que é o Felipe Onde esse enredo todo Acontece em torno dele Contando a história De toda a trajetória dele Por incrível que pareça Depois da morte dele Ele disse Meu Deus, vai contar a história de alguém E depois que morreu É a nossa proposta lá Nessa história Então são 10 atores Que se viram ali 30 personagens Nossa, e um número imenso De figurinos, de adereços Mas é uma história muito cativante Muito cativante mesmo É uma abordagem filosófica também Sobre a existência humana Tratar de vida, morte O que acontece depois Acredito que o público Para além da questão Da espiritualidade De abordar também O aspecto mais espiritual Também sai com reflexões Para além De uma ou de outra convicção Exato Porque a própria personagem ali O Felipe A proposta A proposta dele Do espetáculo em si Não é somente Fazer com que as pessoas Isso é muito trazido No próprio espetáculo Na concepção do espetáculo Na disposição dos personagens Não é fazer com que a pessoa Saia dali pensando Se existe vida após a morte Mas Se nós estamos realmente Vivendo antes da nossa morte Como estamos levando a vida Estamos aproveitando A gente está fazendo jus Nesse momento Estamos fazendo jus Dessa oportunidade de vida Então esse espetáculo Justamente por ser a proposta De um espetáculo espiritualista É de fazer com que a gente reflita Se estamos aproveitando bem o tempo Se estamos aproveitando bem isso E agora de novo No Porto Verão Alegre A última apresentação Que nós fizemos Ainda no Porto Verão Alegre Foi em 2020 Um pouquinho antes De começar a pandemia Onde parou tudo Mesmo assim Nós conseguimos manter Um outro espetáculo Fizemos até espetáculos Em modo online Para que pudesse atender o público Mas agora Essa proposta Quem já viu Inclusive O Caminhos que Cruzei Diz Mas eu vi o mesmo espetáculo Já está com 24 anos Não Não vai ver o mesmo espetáculo Ele está todo reestruturado Todo remodelado Tem cenas novas Cenas vistas De um outro ângulo A história é contada De um jeito diferente Então quem já viu Vai ver de novo Porque vai ver Outro espetáculo Muito mais intenso Muito mais vibrante Mais apaixonante E olha Com muita gente em cena Está muito bom O espetáculo está maravilhoso Você disse que são 30 personagens O elenco de quantos artistas Dez Dez artistas Dez artistas Se virando ali E dando vida Para essa história Dando vida Para essa história Porque essa é uma das magias do teatro É fazer com que O público entre E realmente consiga se enxergar Porque Todos esses personagens Todo esse universo Do Caminhos que Cruzei Ali criado pela Haribo Ele tem esse intuito De fazer com que a gente reflita E até A pessoa pode ser Ateu Pode ter A filosofia A crença que for É impossível A gente não refletir Sobre o que estamos fazendo Essa é a proposta Do Caminhos que Cruzei Vamos fazer um convite Então Alex Desse espetáculo No momento É esse o espetáculo Que a companhia está trabalhando Projetos agora Para os próximos meses Ao longo desse ano Ainda bem que você Perguntou isso aí Então Quem quiser assistir O Caminhos que Cruzei Estamos lá No Teatro Renascença Dia 30 e 31 Agora às 8h30 da noite Teatro Renascença Ali na esquina da Ipiranga Com a Érica Centro Municipal de Cultura Exatamente Faz o acesso Em estacionamento Exato Os ingressos Podem ser adquiridos Tanto no site Porto Verona Quanto nos próprios teatros A partir das 17h Ou lá no Praia de Belas Mas a proposta Com esse espetáculo Agora essa comemoração De 24 anos de espetáculo Que é praticamente 24 anos de grupo Nessa temática espiritualista A proposta é que a gente Consiga iniciar uma turnê Pelo Estado Para levar isso Para os outros locais Onde o pessoal Não consegue vir Muitas vezes Vamos lá então Que bacana Deixar como contato A referência pode ser Pelo Instagram Claro Pode entrar em contato Com o nosso produtor Nosso diretor Luiz Carlos Preto Pelo Instagram Da Namascar Produtora Ou busca Haribo Companhia de Teatro Espírita Ou Namascar Produtora No Instagram Entre em contato Fala pro Preto Pelo amor de Deus Eu quero na minha cidade Vem pra cá E a gente vai Chama que a gente vai Que o espetáculo é maravilhoso Enquanto isso O pessoal vai Hoje e amanhã Às 8h30 Ali no Teatro Renascença Alex Manzoni Muito obrigada Mais uma vez Sucesso no espetáculo E que venha logo Nessa turnê Que venha Bom, agora a gente Faz o intervalo Volta rapidinho Aqui no Estação Cultura Com mais música E que venha logo Com mais música E que venha logo E que venha logo Amém. 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 Olha só que sensacional, uma alegria receber aqui Bete Krieger, Luizinho Santos. Agora chegou a vez da gente conversar com ele sobre a programação especial do Café Fonfon, que segue até o dia 10 de fevereiro. Sejam muito bem-vindos, um prazer recebê-los aqui no Estação Cultura. Que bacana. Bete, a gente costuma dizer, ah, não, o ano começa só depois do Carnaval, que é nada, no Café Fonfon já está começando, começou a segunda-feira, agora é dia 29, né? Já começamos com muita música já direto e agora essa semana a gente tem hoje o vocal 5, que está lotado, já estamos vendo uma próxima data lá para março. Aí na quarta-feira, que é amanhã, temos o Dudu e o Calcarã, que vão tocar. Estiveram aqui ontem. Que tiveram aqui ontem, né? Então o pessoal está sabendo já também disso. Aí a gente pula esse feriadão e começamos na segunda-feira com um duo argentino que se chama Montelejos. Aí na terça e na quarta a gente vai ter o Cristóvão Bastos e a Áurea Martins, nos dá a honra desses dois mestres da música que estão se encontrando, né? E na quinta-feira a gente vai ter um duo de violão e violoncelo que se chama Porto Madeira Duo, que é daqui de Porto Alegre, se dedicam à música erudita e tal. E depois temos o Carnaval, o Carnaglau, dois dias de Carnaglau, sexta e sábado. Então vai estar bem movimentado o negócio, né? Mas é o Café Fonfon, que é um espaço super querido aqui dos porto-alegrenses, né? Pessoal que costuma curtir a cena cultural de Porto Alegre, né? E que vocês são os grandes anfitriões, né? O casal anfitrião ali do Café Fonfon e desde sempre cuidam da programação, tem atividades também. A feijoada agora nesse período está acontecendo ou ela volta... Ela só volta durante o ano. Durante o ano, né? Durante o ano. São vários projetos que o Café já abraçou e vem sempre deixando muito viva, né? Essa cena cultural dos porto-alegrenses. Conta um pouquinho, Luizinho, como é que se dá essa parceria, né? Que é afetiva e que também é profissional, né? Como é que vocês escolhem, definem os projetos? Como é que isso é gestado por vocês, que são os dois grandes idealizadores, né? Timoneiros ali do Café? Pois é. É, na verdade, assim, é uma coisa que a gente busca projetos que têm afinidade com o espaço, né? E que a gente ache interessantes também. E a gente sempre busca aquela coisa da qualidade, né? Assim, uma coisa que tenha uma boa qualidade, né? Em qualquer área artística, né? Porque a gente já teve também exposição de fotografia, teve peça de teatro. Então, é uma coisa assim, fora a música, né? Que é o nosso prato principal, vamos dizer assim, né? Mas é baseado nisso, né? Assim, qualidade e afinidade, vamos dizer assim, né? E os proprietários podem dar canja também. A gente acompanhou agora, né? Duas composições são autorais, né? Da Beth. E a gente vai ouvir mais uma ainda antes de encerrar o programa. Então, aguardem que tem mais degustação musical. Como é que vocês trabalham também, né? A carreira pessoal, a gestão do espaço, como é que isso é feito? É meio chinês do circo, né? São vários pratinhos que têm que estar em movimento. A gente não para muito, né? Às vezes as pessoas perguntam, como é que vocês dão conta? Às vezes a gente não dá conta mesmo de tanta coisa para fazer. Mas a gente gosta do que faz. Eu acho que a coisa de estar envolvido com a música, com a arte. Às vezes são exposições, às vezes é um livro que está sendo lançado. Então, para nós é, vamos dizer assim, a mosca na sopa, né? A gente gosta muito disso, desse ambiente. E eu acho que é por isso que a gente consegue manter essa vontade, essa energia. E, inclusive, de tocar também. Porque, como a gente está sempre envolvido e ouvindo música, estimula, né? É uma coisa que puxa a outra mesmo. Essa semana, agora passada, a gente recebeu um saxofonista que viaja o mundo. Ele mora em Hong Kong. Ele é daqui, mas ele estava passando aqui e tal. Daqui de Belém do Pará, né? Olha só, ele é a família daqui. É um país continentão. É um país continentão, quase de outro. E aí, imagina passeando o Brasil lá da outra ponta. Então, para nós é muito enriquecedor, vamos dizer assim, a gente conseguir viver com essa situação toda, né? Para quem gosta de música como nós. Uma pianista alemã que teve tocando bem naquele dia do... Ah, do Temporal, né? Do Temporal. Fizeram uma canja. É, fizeram um show. Um show? Foi um show. E foi maravilhoso, assim, o show, porque, claro, faltou luz, né? E aí, eles tocaram completamente acústico. Mas não faltou música. Não faltou música, não, pois foi muito legal. A arte sempre dá a volta por cima, né, gente? É isso mesmo. Luizinho, Bete, é sempre uma alegria recebê-los. Voltem sempre para contar as novidades do Café Fonfon. Lembrando que o público pode conferir também na página do Café, que é arroba café fonfon. Programação musical do Café até o dia 10 de fevereiro. Confiram lá. A Estação Cultura de hoje vai ficando por aqui. A gente lembra que nós nos encontramos amanhã a partir das 2 da tarde ao vivo. Tem a reapresentação às 10 da noite. Também os programas disponíveis no nosso YouTube da TV. Encerramos com mais uma participação da Bete Krieger e do Luizinho Santos. Tchau, tchau. Até amanhã. A Estação Cultura de hoje vai ficando por aqui. A Estação Cultura de hoje vai ficando por aqui. A Estação Cultura de hoje vai ficando por aqui. A Estação Cultura de hoje vai ficando por aqui. A Estação Cultura de hoje vai ficando por aqui.